Fala aí, tudo tranquilo? Ô coisa chata, você chega no local pra pegar o passageiro e ele não tá lá e aí começa a correr aquele reloginho 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos e aí sim aparece a opção, aí sim você pode cancelar pra receber a tarifa mínima e ir embora, pois você ficou 5 minutos aguardando o passageiro e o danado não apareceu é uma situação tremendamente chata e boa parte delas a culpa é do passageiro que chama o carro e vai escovar o dente, vai pentear o cabelo, vai tomar banho, vai trocar de roupa acha que o carro vai demorar ou não presta atenção na estimativa de tempo de chegada do carro chama o carro e esquece aí lá pelas tantas, ah, chamei o carro e aí que o passageiro acorda e corre atrás pra ver se ainda dá tempo e você já passou por essa situação? Com certeza já passou de ter que ficar cancelando, esperando o passageiro, o passageiro não aparecer deixa aqui nos comentários a sua história, a sua situação, eu quero saber o que aconteceu com você e já aproveita rapidinho, ó, se inscreve no canal, clica em inscrever-se no sininho deixa aquele like e compartilha, porque daí sempre que eu postar um vídeo novo com dica e com novidade o YouTube te avisa em primeira mão mas só pra quem se inscrever e pelo menos deixar o like no vídeo, ok? tem casos que realmente a culpa é do passageiro mas tem casos que não é culpa do passageiro que eu identifiquei um problema que acontece nos aplicativos e é justamente sobre o que trata a dica de hoje eu identifiquei uma situação que acontece que é o atraso do aviso pro passageiro que o motorista chegou no local acontece muito de você chegar no local pra pegar o passageiro e o aplicativo do passageiro não avisa ele atrasar ou dizer que você ainda está em deslocamento, está a caminho canso de pegar passageiro que a hora que eu chego ele entra no carro pra mim aqui diz que você ainda está 2, 3 minutos ou então chega no local ó, o aplicativo nem me avisou ainda que você chegou o que acontece de atrasar a mensagem e o passageiro acha que você não chegou então ele está lá aguardando pra descer ou pra sair pra rua pra ir te encontrar porque a gente sabe que dependendo do local dependendo da cidade principalmente do horário é mais seguro pro passageiro ficar dentro da residência do local que ele está chamando e ele só sai pra rua na hora que o carro chega ainda mais agora com o inverno principalmente com o frio o cara só vai sair pra rua a hora que o carro chegar e se atrasar se houver atraso no aviso pro passageiro ele vai ficar dentro da casa dele ou dentro do ambiente lá esperando o alerta pra que depois ele saia e as vezes esse esperando o alerta pode ser que passe em 2, 3, 4 minutos até que ele veja opa, o carro chegou aí ele vai se organizar pra sair já não dá mais tempo você já cancela e sai e aí quando eu identifiquei essa situação eu comecei a tomar uma postura que eu entendi que resolveu aí em partes o problema de você chegar no local e o passageiro não está te esperando ele já não vir de imediato então pra evitar cancelamentos à toa pra evitar dor de cabeça pra evitar risco de você também ficar se expondo ficar na rua parado sozinho esperando o passageiro sair então pra evitar esse tipo de situação eu te recomendo adotar essa política também que é o que? eu chego no local pra pegar o passageiro ele não está eu já vou lá no chat e já mando a mensagem dizendo oi, tudo bem? já cheguei já estou no local eu aviso o passageiro via chat que eu cheguei a mensagem chega antes do alerta dos aplicativos você acaba avisando antes que já está no local o passageiro já se agiliza já sai e você inicia e segue a viagem os próprios aplicativos 99 Pop o Uber o novo app da Uber já traz a mensagem pronta informando que você já chegou ao local é só abrir o chat e mandar você não precisa nem ficar escrevendo então já facilita já agiliza muito aí o aviso de que você chegou então eu te recomendo chegou no local já manda uma mensagem para o passageiro avisando que você chegou é tiro e queda boa parte aí dos cancelamentos às vezes que você perderia você já vai resolver avisando que chegou ok? um grande abraço um bom trabalho uma boa viagem e até o próximo vídeo hein? tchau 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 tchau